hoje a memória de santa rosa de lima e iniciamos mais um programa o salmo do dia santa rosa de lima viveu no peru entre os séculos 16 e 17 terceira dominicana da ordem terceira dos dominicanos com a vida profunda de oração e penitência e uma vida dedicada aos pobres e aos sofredores do peru peçamos a sua intercessão aquela que foi a primeira pessoa canonizada das Américas e o salmo de hoje é o salmo 148 que nós vamos ler a terceira estrofe diz a majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra ele exaltou seu povo eleito em poderio ele é o motivo de louvor para os seus santos um hino para os filhos de israel esse povo que ele ama e lhe pertence a majestade e esplendor de sua glória ultrapassam o céu e a terra o salmista hoje nos lembra dessa verdade que aparentemente ele é muito simples que deus é o criador ele criou o céu e até o céu representa todo mundo invisível o mundo dos anjos que ele criou para servi-lo e adorá-lo criou também a terra que é o mundo visível é o cosmos a lua as estrelas a terra em que vivemos a qual o homem é o centro desta criação e a verdade cristalina que deus é o criador e tudo foi feito por ele e por isso devemos louvar adorar glorificar a deus o criador mas devido ao pecado original o nosso coração sofre uma perversão perversão é uma perversão é quando usamos algo que foi criado para uma finalidade usando para outra finalidade deus criou o céu ea terra para que o homem contemple a beleza da criação e adore e glorifique a deus deus mas muitas vezes no nosso coração existe uma realidade diferente nós nos apegamos aos bens de deus em detrimento ao próprio deus nós invertemos deus criou tudo para que o homem a olhar para a criação possa glorificar a deus por exemplo o dom da vida deus deu ao homem para que o homem use o esse dom que a sua própria vida biológica sua própria vida humana espiritual para glorificar a deus mas às vezes nós nos apegamos a nossa própria vida em detrimento a adoração a deus a obediência aos seus mandamentos no dia de hoje o nosso coração retorna essa adoração mais fundamental quer reconhecer que deus é o criador a ele a glória o louvor e adoração e as criaturas são lembranças da perfeição e da bondade de deus e assim concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofa do salmo 148 que diz a majestade esplendor de sua glória o trapaço em grandeza o céu e a terra ele exaltou seu povo eleito em poderio ele é o motivo de louvor para os seus santos é um hino para os filhos de israel este povo que ele ama e lhe pertence amém